Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Muito bem, no comentário de hoje, Gustavo do Vale fala sobre as novas regras do cartão de crédito que já começaram a valer. Olá amigos, o Banco Central divulgou recentemente as novas regras para as faturas do cartão de crédito que já estão valendo. Cartão de crédito que interessa a todas as pessoas, já que é um dos meios de pagamento mais usados no Brasil. Primeiro, o layout. O layout mudou a forma como as informações estão dispostas na fatura. O Banco Central realizou um estudo para avaliar como o consumidor interpreta a fatura e chegou à conclusão de fazer algumas mudanças. que poderia auxiliar as pessoas no seu cotidiano e contrair menos dívida. Agora, as instituições que emitem cartão de crédito devem organizar a fatura em três grandes áreas. A área de destaque, as alternativas de pagamento e as informações complementares. A área de destaque deve ser a parte mais chamativa da fatura. É onde fica o valor total e a data do vencimento e o limite de crédito total. Na área de alternativa de pagamento, deve constar todas as informações que o cliente precisa, caso ele precise de um financiamento, juros, encargos e assim por diante. Por último, na área de informações complementares, estarão informações como o valor das compras, parcelas, tarifa, data de encerramento da fatura e outras informações. O banco deverá oferecer, obrigatoriamente, na contratação, pelo menos três datas possíveis de vencimento da fatura. E essas datas precisam ter sete dias de diferença entre elas. O banco também será obrigado a enviar por canal eletrônico e gratuito a informação de vencimentos com pelo menos dois dias de antecedência, informando as consequências do pagamento. Um dia após o vencimento, em caso de não pagamento, ele também deve avisar sobre o início do processo de parcelamento, caso o cliente queira. E também tem que informar o valor da tarifa do cartão de crédito. O aumento do limite do cartão, a partir de agora, também só poderá ocorrer com a concordância expressa do titular do cartão. Ou seja, nada do banco aumentar o seu limite sem te perguntar. Finalmente, na forma de pagamento da fatura, o total do pagamento deve aparecer em destaque, tanto no formulário impresso quanto no formulário padrão no aplicativo ou no sistema eletrônico. E a possibilidade de débito da conta da fatura, caso o cliente possua conta na mesma instituição financeira, onde tem o cartão de crédito, deve ser sempre oferecida ao cliente, que poderá ou não escolher essa forma de pagamento. Bem, essas novidades já estão em vigor e é importante que todos tenham conhecimento dela. Grande abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.